Proliferação desgraçada de novos assassinos Viola extrema, degradação em massa Servição humana comercializada Já não existe cura para a raiva Acha que não sou normal Quem é normal? Quem é normal? Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo, maldito, nessa merda, nessa merda Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo, maldito, nessa merda, nessa merda Proliferação desgraçada de novos assassinos Viola extrema, degradação em massa Servição humana comercializada Já não existe cura para a raiva Acha que não sou normal? Quem é normal? Quem é normal? Quem é normal? Acha que não sou normal? Quem é normal? Quem é normal? Quem é normal então? Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo, maldito, nessa merda, nessa merda Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo, maldito, nessa merda, nessa merda Vou parar do perfil de um desgraçado Descrito com toda a lucidez da prevenção humana Enquanto uns trepam com todo o carentismo de um conservador estúpido Outros espancam até gozar a cara da vítima após cortarem seu pescoço Acha que não sou normal? Quem é normal? Quem é normal? Aliados hoje, no Brasil, nação da vida, insolerância à fé A cena que eu vejo são soldados armados Agressivos, debilóides que dão nojo Um estojo, corpo no mato, crime no jornal Negro assassinado, bandido gemado Polícia escondida, subcerrado Se igualdade fala isto basta A paz não existe mais aqui nem ali Guerra, pânico, terror O pesadelo ainda não começou Se preparou o moço, o toque da sirene Ali se vai mais um corpo, mais um cadáver Mais uma vítima da violência urbana Homem, mulher, adulto ou criança Não interessa quem é, salve-se quem puder Em um hospício, pivete o dia, escurece Logo amanhece, esquece